Fluminense e Botafogo, tamo aqui pra esse clássico e é jogo importante, hein? Jogo importantíssimo até pro Botafogo que vem de derrotas, empates, tá amargando, hein? E o Fluminense vem de uma classificação incrível e deve tá com a cabeça no dia 4 de novembro então tem que focar nesse jogo aqui também, Maraca Lotado, hein? Lotado! Eu não vi ainda, eu não vi ainda Ó, vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que a gente conta muito com o seu apoio, tá? E antes desse yet maravilhoso, Miguel? Toma, Linho! Ó, a galera vai entrar, galera Lotado aí, ó Palpitada, vai de palpite? Cara, vou de palpite Fluminense vai ganhar de 4 a 0 Em cima do Botafogo? Lembrando que ele é tricolor, hein, galera? É tricolor essa porra, hein? Todo mundo sabe disso Não, amiga, a galera nova não sabe Entendeu? Não é segredo pra ninguém Dito isso, com todo respeito 3 a 0 Fluminense, 3 gols do Giamancano Porra, quer mais nada não, Miguel? Mas porra, ele é reserva não Cine misto, hein? Misto Que reserva, cara Misto é o cara Só o mistão aí Só o Felipe Melo que não tá Mas o Botafogo tem time pra ganhar, tá? Com certeza o Botafogo tem time pra ganhar Mas como eu só tricolor Tem que, né, jogar uma... Irmão, se a gente não acreditar, quem vai acreditar? Vai ser vocês aí? Não vai A torcida do Botafogo vai Conecta o jogo, Miguel Cara, vai ser um jogão Então tem tudo pra ser um grande jogo aí Tira Tira Que isso, já? Tinha que Botafogo 45 segundos em primeiro tempo Caralho Tava postando stories aqui pra divulgar E... Que isso, gente? Quase tá Mano, que defesa É, Miguel Nosso palpite É, sem nós Tá, parceiro Que isso, cara? Um ataque dos caras só Começou agora um minuto de jogo Calma aí Segura tua onda Mano, é... Tem... Tem um bagulho Que eu acho que é uma... Coincidência entre você e o Marcelo em campo, né? Que vocês... Vocês costumam muito receber bola nas costas Ah, mano Mas sempre recupero, mano Toma bola nas costas Já tomei uma... Foi ontem Tomei umas quatro bolas nas costas Fui e peguei esse dia no bolo Catura Fique na futebol? Futebol é isso aí Eu tava fã de futebol? Caralho Que isso? Pegou legal Que que eu tinha que tá reclamando, pô? Agrediu o cara Ah, mas... Bater também dói, amigo Ah, porra Não tenho nem mais medo Porra Se eles tocaram a bola Foltando dez minutos pra acabar Pro Nancy Inter Não vai ser agora que não vai, pô Tá ligado? Eu não tenho mais medo Do toque de bola Ah, caralho Ô, fogão, mané Tira daí, pelo amor de Deus Porra Tira daí Fábio tá salvando Que perigo, fi Mas parou Não valeu não Não valeu não Mas tem que... Não, bota falta de qualidade Tá em primeiro lugar não é à toa, pô Mas tá perdendo Mas aí, na moral O Marlon não acertou até hoje, pô O Marlon chegou no Fluminense e não acertou até hoje Pô, moleque não fez nada, cara Então, é uma crítica É uma crítica Fala exatamente isso Porra Aí pode, tá ligado? Não, eu tô nem aí Não pode fazer isso na Liberta Ah, tá Agora, qualquer desculpa também Se ligou, se ligou Se for vinte derrotas até a final Nós vai arrumar essa desculpa Bagulho é dia quatro Tá dando só o Botafogo, mano Que isso Nós tá jogando em casa, pô É porque o Botafogo tá impondo muita pressão É um jogo muito importante o Botafogo O Fluminense não se concentrou ainda Não tá concentrado Não tá se achando no jogo, tá ligado? Vira o jogo Pô, vira o jogo, cara Já pensou ela sozinho Tudo bem que o Cano é o cara do chute, né? Sacanagem Ela sozinho, ó Olha lá Pô, aquele ele sozinho, mano Pelo amor de Deus, cara Parece que foi minha Ele não vai escutar, mas eu tô falando, pô Dei-lhe um gritão à toa Ah, mano Tá despedido, não? Pelo amor de Deus, tira Gol Gol no Botafogo Tá, mano Que passe foi esse, mano? Tá despedido, não? Provavelmente não Tá valendo Mano, isso tudo porque o Germancano não tocou pro John Kennedy, pô Tá vendo como é que a bola pune? É questão de segundos Quem não faz, leva, pô Sacanagem, pô Hum, mas tava não, tava não Acho que tava não Vamo ver legal Vamo ver legal Mas tirou bonito, hein Tirou bonito Dá tessa Dá tessa pro Botafogo logo, pô Que passe Foi reto, mano É pra prender, pô Gol merecido O Botafogo tá jogando mais Tá se achando no jogo O Fluminense perdeu uma chance clara Que é isso, pô Pelo amor de Deus Mais um, mano Tira daí, pô Olha o Neno fechando Não Passou Caralho Tá de sacanagem Que é isso, mano? Vira um chacota de casa, cara Pelo amor de Deus Mais um golaço Mais um golaço Mais um golaço em poucos minutos Só foi pro Laje sair Que os caras voltaram, pô Tomara que o Bocajinho não assiste esse jogo Se o Boca tiver assistindo Mas você não tá entendendo Fluminense não tá jogando justamente por isso É pra focar no dia lá, amiga Pra não mostrar o sutebol de verdade Pô, agora eu entendi, pô Agora eu entendi Que frieza do Tiquim, hein? Vamos lá Bota o cara no banco aí, ô, Laje Bota o cara no banco aí, pra tu ver o que acontece Laje até saiu, pois, ô Ah, é Bate o Kemi, bate o Kemi Que horror, mano Que isso, bora do céu Que isso, mano Quase Mano, tô crendo que a gente vai empatar esse jogo, mano Pelo menos Você vai ter que chutar mais, né, cara Mas também não pode ser fome igual quando foi aquela hora Mano, tá parecendo que os caras tão cansados, mano Não tô entendendo Tem que dar um foquinho no Brasileirão Vai subir, né Vamos, tá ligado? Brasileirão também existe Vai igual o Inter, tá lá embaixo Caralho Guini descendo ali Parece que é eu que tô tomando esporro, parceiro Por quê? Olha isso, mano Calma, Guini Caralho, fingido pra caralho É Caralho Que pariu Quase o gol do Keno, mano Moleque Eu tomei um suíto com o teu grito, viado Olha esse giro, mano Porra, tá saindo do ladinho, mano Que Deus do céu, cara Jogo gostoso de venga, apesar do placar Gostoso, gostoso também pôs bota-foguense Ataque por dois lados, cara Futebol é isso Caralho No Brasileirão a gente tava invicto até agora em casa E tamo tomando dois a zero no Botafogo Dois a zero merecido, né Não, mas a gente... Ah, no Maracanã No Maracanã No Maracanã Já perdeu no Botafogo Já Fama em casa Ah, cara Chega um momento que a gente tem que... Aceitar Que o elenco do Botafogo Tem time pra ganhar Ah, mano... Apesar da gente ter falado Um... Palpite absurdo Boa, bora Que bola, mano Que bola, mano Ah, mano Pelo amor de Deus O passo incrível do Keno, mano Não quero ele perder o de cara É uma furada gostosa Vamo... Oh... Puta que parola, mano Mano, ele não deu a trave, filho Pô, que chute do John Kennedy, mano Ah, mano Pô, tá foda Hoje tá... Mano, tem que tentar, mano Tem que escachotar Nada tá entrando Fim de primeiro tempo, Biel É, rapaziada É o primeiro tempo meio que um pesadelo pro Fluminense E alegria pro Botafogo Os caras tão rindo a topo Papo reto Merecidamente, tá O Botafogo tá jogando demais À direita do Fluminense Tá uma avenida E eles tão aproveitando disso É igual aquele filme lá Avenida Brasil Tá de sacanagem Ó, deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Que a gente conta muito com o seu apoio E bora pro segundo Vambora, paizão Não vai girar Chacota Começo, John Biel Vambora É agora ou agora, hein? Sempre atrasado, rapaziada Tu acredita numa vitória? Consegue acreditar em alguma coisa do tipo? Cara, eu acredito que o Fluminense Vai tomar mais goleada O Fluminense já jogou no nada Que a Botafogo tá muito melhor Se por algum acaso O Fluminense fizer um gol Acho que o jogo muda Aí eu acredito, né? Aí a vitória Vamos ver Caralho, esse juiz é a segunda vez Que ele atrapalha o jogo, mano E deixou seguir agora É, mas Porque ele não encostou na bola Encostou no jogador Mas mesmo assim ele atrapalhou Ia ter contra de ataque no Botafogo Tipo Ele ia pegar Se fosse igual no Fluminense No contra de ataque Porra Você acha que o Fluminense Tá atirando o pé Ou o Botafogo Tá botando o pé? Falar que o Fluminense Tá atirando o pé É prepotência Não é só porque o Fluminense Tá na final da Libertadores Que tá atirando o pé O Botafogo é líder do campeonato Eu acho que o Botafogo Tá indo com os dois pés na cara do Fluminense E já ganhou no primeiro turno amigão Mas agora é a nossa casa É Aí eu falo Não tem a desculpa do tapetinho Isso é de respeito Que bola mano Pelo amor de Deus Caralho na trave mano Na trave Moleque Quase sabe o que esse é do Botafogo fi Moleque, os caras do Botafogo correm muito cara Que isso Eles tão muito bem na Tão punidos Na bola longa Vamos Caralho Nada dá certo A bola desvia Vai pra fora Bate na trave Não E ela desvia E vai mais perto do gol Senão seria mais longe do gol Se não desviasse Bate Puta que pariu mano Mas te falar O Marcelo no meio campo Ele rende mais Ele joga mais O Diniz tem que cruzar o Marcelo no meio de campo Ele não tá rendendo mais Porque o time tá numa noite péssima Tarde Tarde isso Eu tô até confundindo Aí eu vou te falar O Botafogo Tava perdendo os jogos Empatando Com a saída do Bruno LoLive Já voltou a jogar muito bem Cara É o cara ficava inventando Inventando ideia É só fazer o feijão com arroz Tem que ficar inventando não Bota Bota você lá pra dirigir Se botar ele pra dirigir Um Botafogo Botafogo vai ser campeão Pô Chegou Tu é foda hein cara Moleque tem a cara cuspida dele Todo jogo tu vai ficar falando isso É porque você é ele Pra mim A galera já entendi Vamos Tô 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 Teve um minuto Botafogo acabou de trocar Os cara descansado Complicado Sim Não joga não Ai se eu guazinha Ele é bom Só que ele tem que evoluir muito E lá vem Botafogo Olha o passe do cara Na cara do gol descansado Tira Boa Fábio Fábio é gigante mano Que defesa mano Sobrou pros caras ainda Boa Já não tinha nem mais esperança Ainda não tenho não Mas Foi legal essa defesa aí A gente tava desde janeiro sem perder no Maraca E sabe quem ganhou o janeiro? Quem? Botafogo O último campeão foi Botafogo? Não Ganhou da gente no Maraca É, campeão não Vitória Foi esse ano? Foi pô Lembro não No Carioca? Foi no Carioca No Carioca Se tiver errado Puta que pariu Moleque Se o Fábio Fosse outro gol em vez do Fábio Teria tomado uns 5 hoje O Fábio vem salvando o Fluminense cara Ultimamente Vem fazendo uma defesa Porra Tô assim Tá ligado Passaram calma a gente O cara tá Desesperado aqui Passaram calma a gente Tô sem algo mesmo Chiquinho foi o craque do jogo Tu acha que foi merecido? Claro pô Claro Chiquinho Soares Merecidíssimo Aí vai o Bruno Laje Não vou colocar O Bruno Laje com certeza Votou no jogador do Fluminense Pô Como craque do jogo Apesar da derrota A torcida tá fazendo festa Tem que fazer mano É momento de apoiar Independente da derrota Cara Eu sei que derrota é difícil Mas tem que apoiar nessas horas Ah tem que apoiar Mas o time também tem que querer Depois de 15 anos A gente tá numa final Então a gente tem que apoiar o Fluminense Sim tem que apoiar Mas o time também tem que querer Jogar esse futebol que jogou aí Fudeu Fim de jogo Biel Tomou num lombo É rapaziada Botafogo venceu merecidamente E agora ele levantou a cabeça E seguiu em frente Botafogo também Tava precisando muito dessa vitória aí Pra dar uma espontada no bicho papão E conseguiu merecidamente Parabéns aí Botafogo E eu não sei se o Santos tá empatando Ou tá ganhando no Palmeiras E é um resultado muito bom pro Botafogo Exatamente Ó rapaziada Independente do seu time Se você for Botafogo Bascaíno, Flamengo Ou qualquer outro clube do Brasil Saiba que esse aqui Não é um canal só de Fluminense Então todos são bem-vindos ao canal Tá? É Até você que é feio Igual Biel Você é bem-vindo Tamo junto rapaziada E até que futebol O meu canal vai acabar É nóis